E hoje foi preso em Roraima Bruno Medeiros Mota, o filé. Ele é o principal suspeito da morte do policial Paulo Sérgio Portilho no mês passado na invasão Buritizal no Nova Cidade. Até o momento sete pessoas já foram presas e três adolescentes apreendidos. A polícia prendeu 35 quilos de drogas em Manaus avaliados em 200 mil reais. Três pessoas acabaram presas. A primeira pessoa presa foi Daniel Castro Maciel. Com ele foram encontrados os 30 quilos de skank. Ele trabalhava como gerente comercial e estava em um estacionamento de um supermercado na zona centro-sul de Manaus quando foi abordado por policiais. E a informação nos dizia que uma pessoa iria pegar esse automóvel e levar para um terceiro. Então ninguém sabe, as investigações estão nesse caminho de descobrir quem é essa pessoa. E quando na campana a equipe verificou que o Daniel estava entrando no automóvel, a equipe fez a abordagem e dentro do automóvel foram encontrados esses 32 tabletes de entorpecente mais duas garrafas de pasta base. Depois a polícia prendeu o casal Israel Fernandes Marques e Viviane Rodrigues Santana. Com os dois foram encontrados quase 5 quilos de cocaína pura divididos em tabletes e uma porção de skank. Segundo a polícia, eles tinham acabado de receber parte do entorpecente em via pública no Japiim. Nós já tínhamos as características desse casal e quando eles foram localizados, foi feita a abordagem. Já havia sido passada uma quantidade para a Viviane, que foi a moça flagranteada, e dentro da bolsa dela existia essa porção de skank. Quando nós perguntamos acerca da existência de outra quantidade, de maiores quantidades de entorpecente, o Israel nos levou até a casa dele e na casa, dentro do quarto, havia mais 5 tabletes de cocaína e ainda umas porções de skank. Os três presos não tinham passagem pela polícia. Eles não informaram a origem da droga, mas parte dos entorpecentes estava identificada como sendo da Colômbia. Os 35 quilos foram avaliados em 200 mil reais. Israel, Daniel e Viviane foram encaminhados à audiência de custódia. Nosso assunto agora é política porque a eleição suplementar ganhou nas últimas horas um nono candidato. A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. É o cabeleireiro Jadelvone Nogueira, do PPL, conhecido como Jardel, mas apesar do PPL ter registrado o candidato, ele ainda pode substituí-lo. A data final para registro das candidaturas era dia 19, mas um segundo edital escendeu o prazo até ontem. O primeiro turno da eleição para governo do Amazonas vai ser no dia 6 de agosto. O verão amazônico chegou e veio com tudo. Viu? Neste mês de junho os termômetros registraram 37 graus e daqui para frente as temperaturas devem ser altas, o que exige muito cuidado. Tomar bastante líquido e usar protetor solar são as principais recomendações dos médicos. O verão chegou e o calorão piorou. Eu estou acostumado, eu achei bom já. Já tem que acostumar, né? Tem que acostumar. Mas mesmo acostumado, o manauense sempre tenta fugir do calor. Bastante banho. Banho, água e suco. É o que faz melhorar um pouquinho. Melisa. Aqui nesta lanchonete, no centro de Manaus, são mais de 500 opções de sucos e nesse período as vendas aumentam 5%. Cada vez que o calor aumenta, o polvo se aproxima para se hidratar. E nessa situação ele é requisitado para quê? Para que o corpo venha a se abastecer de líquido, para que esteja fortalecido. E nisso aí nós oferecemos o melhor que nós temos em casa para que o nosso cliente saia satisfeito. Segundo o IMET, agora em junho, os termômetros já marcaram 37 graus. A gente considera os meses de junho, segunda quinzena de junho até setembro, o período menos chuvoso, o famoso e popularmente conhecido como verão amazônico. E nesse período, a gente não gosta de dizer que é seco, porque chove e eventualmente ocorrem algumas chuvas, em menores volumes, mas ocorre. E olha, apesar de alguns dias de chuva durante o verão, é preciso tomar muito cuidado com a saúde. E a preocupação com o calor aqui na nossa região são com as doenças. A mais conhecida é o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só aqui em Manaus já são registrados mais de 600 casos. Nossa região é muito grande a incidência. O Alfredo da Mata é um centro de referência do nosso país, aqui no Amazonas. E você vê inúmeros casos, anualmente ali, mensalmente e anualmente, de pessoas com doenças de pele como câncer, por conta de não proteção, não se proteger do calor, do sol. Os sintomas da doença são nódulos, caroço e manchas na pele. Então, a recomendação é que as pessoas se hidratem bastante, comam frutas e usem o protetor solar. Tanto homens quanto mulheres precisam utilizar a fotoproteção, o protetor solar, o filtro solar. E utilizar da forma adequada. Isso também é importante. Às vezes nós utilizamos, compramos até um filtro solar bom, mas não utilizamos de forma adequada. Então, procure utilizar, reaplicar várias vezes ao dia, dependendo do fator de proteção. Se for um fator 15, reaplique quatro vezes ao dia. Se for um fator 60, reaplique pelo menos duas vezes ao dia, né? Antes de você sair de casa ali, de 10 a 15 minutos antes de você sair, de se expor ao sol, aplique. Se eventualmente você suou muito, se eventualmente você foi para um banho de piscina, foi para um banho de rio, mergulhou ali, tirou foto, reaplique logo em seguida. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho